Bom, galera, vamos continuar aí vendo essa questão 12. Eu vou ser bem sincero com vocês, como eu vou ser sempre. Cara, eu não sou um crítico do Enem. Eu acho que às vezes tem umas questões mais difíceis, às vezes tem umas mais fáceis, mas essa questão aqui, eu acho que não deveria ter caído na prova. No Enem, porque ele é muito difícil, mas só faria essa questão quem tem as coisas decoradas. Aqui não tem lógica, aqui não tem nenhum pensamento assim um pouquinho melhor, realmente teria que saber decorado e ter ouvido falar há pouco tempo. Talvez vocês até lembrem agora, porque há pouco tempo, numa das resoluções, eu comentei. Mas é uma questão que realmente... Bom, um minuto de silêncio em homenagem a ter caído essa questão aqui. Sou contra, mas vamos para a resolução. Vamos ver pelo menos o que a gente consegue resolver e o que a gente consegue revisar em cima disso aqui, né? Sempre tem algo de bom para fazer, na verdade, e a gente tem que curtir os momentos bons. Vamos lá, ó. Voltando aqui, só para dar um recado, né? Se você não está inscrito, aproveita, se inscreve, coloca o teu like, coloca o teu joinha. Isso ajuda pra caramba a que o YouTube, ele mostra esse vídeo para outras pessoas e que a gente consiga levar a educação de qualidade para esse Brasil que está tão necessitado. Mas, vamos para a questão. Se vocês olharem comigo, o cara diz assim, a utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir, são mostradas três estruturas de corantes naturais. Vocês podem ver, bichina. Pô, bichina, mas é o nome do corante, tudo bem. Licopeno e beta-caroteno. A propriedade comum a essas estruturas e que confere cor a esses compostos é... Gente, sério. Sabe o que é que alguém poderia lembrar? Que quando eu falo de cor de composto, a gente tem uma excitação, aí o elétron salta e quando ele volta, ele emite energia na forma de luz. Aquela história do modelo de Bohr, né? Mas, quando eu tenho um composto orgânico, para que ele possa fazer essa emissão de luz, ele deve ter uma cadeia com ligações duplas e simples alternadas, que a gente chama de cadeia conjugada. E aí, como a cadeia está conjugada, esses elétrons podem se deslocar com mais facilidade e, consequentemente, eles podem absorver e depois reemitir essa luz e acaba que torna-se visível. Então, você tem um corante. Então, aqui a resposta, quem soubesse decorado, ia direto. Cadeia conjugada. Mas, quem não soubesse, ia ter que chutar. Ia ter que chutar porque não tem outra maneira. Então, por isso que eu sou contra. Não tem uma lógica por trás. Ou você sabia decorar ou você chutava. E o Enem é difícil cair essas questões de decoreba. Eu até diria que, na prova de química, ao longo, sei lá, das últimas 11 aplicações, no máximo duas ou três vezes isso aconteceu. Então, isso é raro. Nada de desespero. Coração tranquilo. Vamos aproveitar o que a gente pode. O que é cadeia conjugada? É simples e dupla alternada. Não precisa ser a cadeia inteira. A não ser que ele diga cadeia inteira conjugada. Por exemplo, aqui eu vejo, ó. Simples na bichina. Simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Você vê que essa parte está conjugada. Aqui, ó. Dupla. Aí vem simples, simples, simples. Então, essa parte não está conjugada. Mas depois, ó. Dupla, simples. Dupla, simples. Dupla, simples. Então, vocês veem que eu tenho uma parte que está conjugada. E a mesma coisa nessa outra, ó. Uma boa parte está conjugada. Então, eu percebo que realmente, em comum, as três têm uma parte da cadeia conjugada. Se fosse só essa característica comum, mas quando você vai para a próxima, cadeia ramificada. Olha só. Aqui tem ramificação. Aqui também tem. Aqui também tem. Então, as três são ramificadas. Seria uma característica comum, mas ramificação não dá cor. Letra C. Átomos de carbono terciário. O que é um carbono terciário? É um carbono que está ligado a outros três carbonos. Se vocês concordarem comigo, eu posso dizer que esse carbono aqui, ó, ele está ligado a um, dois, três. Se a gente olhar para a estrutura de baixo, esse carbono está ligado a um, dois, três. E a gente olhar aqui para a direita, esse carbono está ligado a um, dois, três. Então, ambas têm carbono terciário. Seria uma característica comum, mas carbono terciário também não dá cor. Letra D. Ligações duplas de configuração cis. Vamos parar um pouquinho. O que é a configuração cis? Vocês lembram? Eu disse para vocês, lá na parte de isomeria, e essa parte de isomeria geométrica é uma parte que cai bem, que eu tenho isomeria geométrica quando apresenta ligação dupla ou então cadeia fechada. Por favor, se eu tiver cadeia fechada com dupla, não tem isomeria cis trans. Ou é dupla ou cadeia fechada. Se eu tiver uma ligação dupla, gente, ó, C dupla C, o alceno, ele pode ser dissubstituído, trissubstituído, tetra-substituído. Você vai dizer, pô, mas eu nem me lembro o que é isso. Eu digo, calma, vamos lembrar. Se eu dissesse que ele está assim, ó, H, aqui, CH3, aqui H, e aqui CH3. Isso daqui é um alceno dissubstituído, porque o alceno, a gente vai chamar de C dupla C. Ele é dissubstituído, porque aqui eu só tenho dois substituintes diferentes, o H e o CH3. E aí, lembra daquela história? Eu vou passar aqui uma reta no meio da ligação. Então, se os radicais, as ramificações iguais, tiverem do mesmo lado, é cis, como está aqui, ó. Se tiverem lados opostos, é trans. Gente, quando eu tenho um alceno trissubstituído, por exemplo, aqui é H, aqui é CH3, aqui é CL, e aqui é CH3. Não é ideal usar o cis trans. O ideal é usar o EZ. Aí você vai lembrar, poxa, como é que é isso? Mesmo esquema, ó. Você passa aqui no meio, aí você vai pelo número atômico. O número atômico do hidrogênio é 1. O número atômico do cloro é 17. O número atômico do carbono é 6. Do carbono é 6. O que é que eu sei? Se os que têm a maior prioridade, tiverem do mesmo lado, é cis. Se tiverem lados opostos, é trans. Michel, como é isso? Nesse carbono da esquerda, quem é que tem a maior prioridade? É o CH3. No carbono da direita, quem é que tem a maior prioridade? É o cloro. Então vocês estão vendo que está em lados opostos. Então isso aqui, que estrutura é essa? É a estrutura E. Se os de maior prioridade tiverem do mesmo lado, é Z, que a gente diz que estão juntos ali. Se tiverem lados opostos, a gente vai ter a estrutura E. Tranquilo isso? Mas eu até disse para vocês que se for tri-substituído, mas eu tiver hidrogênio nos dois carbonos, se tiver hidrogênio nos dois carbonos, você pode usar o cis-trans. Então quando tem hidrogênio nos dois carbonos, vocês vão olhar para cá e perceber, como o hidrogênio é 1, e esse aqui é 1, hidrogênios em lados opostos, a gente pode dizer que é trans. Então o cis-trans, o ideal é só para di-substituído, quando os carbonos estão ligados a compostos iguais. Quando eles estão ligados a diferentes, o ideal seria EZ. Mas se os dois tiverem hidrogênio, se os hidrogênios tiverem do mesmo lado, cis, se tiverem lado oposto, trans. Só para vocês lembrarem um pouquinho, né? Vamos voltar lá para os nossos compostos. Vamos olhar algumas ligações. Se vocês concordarem comigo, eu vou até aumentar aqui um pouquinho, para a gente poder ver mais fácil. Eu quero que a gente analise essa ligação aqui, sei lá, essa daqui, vamos analisar comigo, essa. Vocês veem que tem um hidrogênio para cá e um hidrogênio para cá, estão em lados opostos. Eu disse que quando os dois estiverem ligados a hidrogênio, eu posso chamar de cis-trans. Se estão em lados opostos, ela é trans. Está fácil? Então trans. Já se vocês olharem essa daqui, mesma coisa, você tem um hidrogênio para cá e tem um hidrogênio para cá. Ela é trans. Agora, se vocês olharem essa daqui, essa particularidade bem aqui, essa daqui, vocês vão ver o quê? Tem um hidrogênio para cá, tem um CH3 para cá, mas vocês estão vendo que as cadeias carbônicas maiores estão do mesmo lado. Se estão do mesmo lado, as cadeias maiores, a gente vai ter essa estrutura como sendo, essa ligação como sendo cis. Mas o ideal não seria chamar de cis real. Isso aqui não era para classificar como cis, porque os quatro ligantes são diferentes. Os de maior prioridade estão do mesmo lado, então no lugar de cis era para eu chamar de Z. Não é para adotar cis. Cis trans é quando os dois são iguais nos dois carbonos, ou pelo menos os carbonos estão ligados a hidrogênio. Aqui, no lugar de cis, eu adoto o Z. E, gente, depois a gente pode pegar e fazer, se vocês saírem olhando os outros compostos, vocês vão perceber que nos outros compostos, nas outras criaturas, tá certo? Nos outros, a gente tem ligações trans, e mesmo que tivesse cis, eu não vou fazer todas, porque vocês já viram, eu fiz alguns exemplos, vocês podem sair fazendo, se é cis ou se é trans, bem tranquilo, não é o fato de ser cis ou trans que dá cor, não é verdade? Não precisa classificar todas. Você já tem uma noção, a gente já revisou. E, por último, letra E, átomos de carbono com hibridação SP3. Gente, vamos lembrar isso aí rapidinho? É outra coisa que eu acho que super vale a pena, porque sempre cai. O carbono tem que fazer quatro ligações. Ele pode estar assim, ele pode estar assim, ele pode estar com duas duplas, ou ele pode estar com uma tripla e uma simples. O que vocês vão lembrar? É para dar hibridação, você vai contar o número de ligações sigma e o número de par de elétron livre. Quando o carbono está fazendo quatro sigma, não tem nenhum par livre, ele tem hibridação do tipo SP3. Quando ele faz uma dupla, uma é sigma, a outra é pi. Tu só conta a sigma. Então, aqui, são três sigma. Então, essa hibridação é do tipo SP2. Um mais dois, três. Só contar. Tu vai para cá, para esse carbono. Poxa, uma sigma, duas sigma. Já sorriu, né? Se são duas sigma, SP. Esse daqui de baixo, uma sigma, duas sigma. Se são duas sigma, esse carbono aqui, ele é SP. Então, para o carbono CSP3, ele tem que estar fazendo quatro ligações simples. Ligações simples, são ligações sigma. Beleza? Vamos olhar se os compostos apresentam isso daí. Se vocês puxarem aqui para cá, trazendo essa criança para cá, vocês vão ver, por exemplo, que esse carbono aqui, estou aqui à direita, esse carbono tem uma, duas, três, quatro. Ele é SP3. Mesma coisa se eu pensar nesse carbono bem aqui. Uma, duas, três, quatro. Ele é SP3. Se eu olhar para esse outro composto aqui, vocês têm um CH3 bem aqui. Não tem na ponta? Olha esse CH3 bem aqui. Se é um CH3, ele está ligado a H, 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 e está ligado à cadeia. Quatro ligações. Então, ele também é SP3. Quer dizer que todos os compostos têm carbono SP3. Todos. Mas não é se é SP3? Que daco. Tranquilo isso daí. Então, não era uma questão realmente... Eu não vou dizer que ela era impossível. Vai que, assim, por eliminação se fazia? Você sabe que nem toda cadeia ramificada tem cor. Então, não é porque é ramificada que tem cor. Não é porque tem carbono terciário. Não é porque tem isomeria cis ou trans. A gente nunca falou de cor. E não é porque tem SP3. Então, daria conjugado. Sei lá. Poderia dar para fazer. Mas eu não sou a favor, porque essa daqui tinha que saber decorado. De boa. Se eliminava os outros itens. Beleza? Vamos para a próxima. A próxima já não tem esse problema. Já é tranquila. E aí E aí